Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cartão do Zé. Pessoal, eu estarei a fazer uma leitura dessa semana do signo de virgem, tá? Lembrando que é uma leitura intuitiva da semana, tá? Estarei vendo aí as energias, o que virá para a sua vida essa semana, tá, virgem? Salve o auxiliano, salve o dobra-fé. O auxiliano, o que virá para a vida de virgem essa semana aí? O que virá? Olha só, virgem, essa semana aqui eu vejo para você ter muita, assim, vamos falar assim, maturidade para saber lidar com certas atitudes aí, tá? Tenha maturidade, tenha, assim, é, saiba observar, tá? Porque eu vejo que certos obstáculos no caminho de vocês, tá? Inclusive no relacionamento, eu vejo muitas brigas aí, tá, virgem? Inclusive essas brigas aí podem causar até uma perda, tá? Um afastamento, um término, tá? Então muito cuidado com essas brigas de vocês aí, tá, virgem? Inclusive no relacionamento aí, tá? Que só está se afundando, que está acabando cada vez mais com o relacionamento de vocês, tá? Então tomem muito cuidado aí com essa perda, com esse desgaste, tá? Eu vejo que para vocês ficarem assim mais, é, inteligentes, para saber agir mais nesses momentos, né? Ser igual a raposa, sabe entrar, sabe sair. Então a raposa não entra em qualquer armadilha, não é pega para qualquer armadilha, tá, virgem? Saiba, é, conversar, saiba se entender, para não estar causando uma perda aí, tá? Um término nessa relação. Olha só. Ô, virgem, eu vejo que você tem resultados, tá? Resultados tanto em vida amorosa quanto em seu financeiro, tá? Eu vejo assim uma semana de resultados para você também, tá, virgem? Uma semana de resultados, uma semana de que vocês fez por merecer, o esforço de vocês fez por merecer, tá? Eu vejo aí vocês aí que estudaram bastante, tá? Para estar entrando em um emprego, estar conseguindo um emprego, tá? Eu vejo vocês conseguindo esse emprego, tá, virgem? Eu vejo vocês conseguindo com fruto do seu só, com fruto dos seus estudos, tá? Não foi fácil, tá? Não foi fácil fizer bastante prova, fizer bastante, né, é, entrevistas aí para estar conseguindo esse emprego. Então eu vejo vocês tendo um emprego aí, conseguindo um emprego, tá? Trazendo certa estabilidade para você, tá? Então é uma notícia breve que virá chegar para você e rápido, tá? E voltado ao seu relacionamento, né, eu vejo que você deve focar mais, né, a comunicação, sabe? Tentar conversar mais para não estar interferindo no relacionamento de vocês, tá? Então vocês têm tudo para dar certo, tá? Vocês têm tudo para dar certo. Como eu falei no começo do vídeo, saiba conversar, tá? Então saiba conversar, procura entender mais um ao outro, tá? Ô, cigano, quais as energias que vêm para essa semana aí, para o segundo de virgem? As energias ao redor aí de virgem aí? Olha só, ô, virgem, é meio que um alerta para você, tá? Olha só, tá falando para você tomar cuidado, tá? Tomar cuidado, inclusive, com familiares, tá? Tomar cuidado com fofoquinha, com frases mal dita, tá? Frases mal faladas, vamos falar assim, né? Que não vai dar muito bem, não, não vai cair muito bem entre a sua família e não, tá? Eu vejo aqui para você tomar cuidado também com o tipo de trabalho que as pessoas estão fazendo para você aí, para estar destabilizando você, tá? Para estar afastando você dos seus familiares, afastando você de pessoas queridas da sua vida, tá? Então, veja aí para você tomar um certo cuidado, tá? Eu vejo que precisa tomar cuidado e focar no seu espiritual, tá, virgem? Foga no seu espiritual, cuida do seu espiritual, tá? Fortaleça ele aí, para você estar saindo dessa situação desagradável aí, tá? Olha só, exatamente. Eu vejo você recebendo uma notícia aí, tá? Uma notícia aí que você não gostará muito de estar recebendo essa notícia, tá? Como eu falei, para vocês terem, é... Saber o que vocês vão falar, tá? Sabe o que vocês falam? Não fica de conversinha, leve trás, tá, virgem? Porque eu vejo uma energia aí muito pesada ao seu redor essa semana, tá? Uma energia aí que estará te fazendo muito mal, tá? Por conta de terceiros, por conta de pessoas, falsas pessoas, mal educadas, manipuladoras, tá? Que estará falando mal de você para a sua própria família, tá? Então, se cuida, tá, virgem, essa semana aí, se cuida. Muito cuidado com o que você vai falar, tá? E guarda para você, tá? O que convém, o que cabe a você, fica só para você, tá? Não conta sua vida para ninguém, fica entre você, tá? Para as suas coisas estarem andando, para darem certo, tá? Então, para essa semana, esse conselho aí, tá, virgem? Cuida de você, cuida do seu espiritual, tá? Para nada dar errado para você futuramente, tá? Para sair dessa vibe negativa aí, tá bom, virgem? Salve, povo cidadão! Corre, povo cidadão! Corre, povo cidadão!